Oi, crianças! Dando continuidade aos mistérios da floresta, hoje eu trouxe mais um para vocês. Sabe qual é? O caso das bananas. Bom, pela fruta que sumiu e pelo macaco que está aqui na capa, a gente já sabe o que pode acontecer nessa história, né? Vamos lá? O livro começa com essa ilustração, onde o macaco está dormindo e aqui embaixo, na árvore, está seu cacho de bananas. Lá, parece um cachorro, um lobo, lá ao longe. Vamos começar essa investigação. Ao acordar de manhã, o macaco deu pela falta do seu cacho de bananas. Procura aqui, procura ali e nada. Nem mesmo as cascas. Algum espertinho levou tudo. Fui roubado. Ixi, gente. Olha lá, o cacho não está mais lá onde estava na primeira página. A mata. A mata ficou agitada com a notícia. E logo, dona coruja, novamente, gente, porque ela investiga tudo, em todos os casos, né? Detetive das mais afamadas, a gente já sabe, Aceitou o novo caso. Caro macaco, para começar do começo, melhor ouvir a vítima. Primeiro, diga-me, há um suspeito? Dona coruja, abomino o preconceito, mas... Soube de um bicho estranho, que veio de muito longe. Não é, pois, destas bandas. Não duvido que tenha escondido as bananas na bolsa, que trazia na barriga. Hum, tem caroço nesse angu. Vamos, então, ouvir... O canguru. Hum, bem que ele falou que o bicho tinha uma bolsa na barriga, né, gente? Essa história já conheço. Só por ser um estrangeiro, já viro logo suspeito. Pois digo, digo e repito. Nessa mata, há um tipo ainda mais esquisito, com um rabo bem fornido, tal qual uma lagartixa multiplicada por quatro. Ora, agora eu me acho. É hora de interrogar... Apareceu um pedacinho aqui no rabinho, ó. O lagarto. Por isso que ele falou que era uma lagartixa multiplicada por quatro, né, gente? Uma lagartixa grande. Dona Coruja, eu não tenho nada com o pato, mas tem um palpite. Quem tapeou o macaco, vive muito bem na mata, com o seu porte de madame e seu casaco de pintas. Hum, palpite não conta. Mas não custa ir até... Olha lá. Essa tá fácil, né, gente? A onça. Dona Coruja, tenho cara de malvada, pois quando brava, vira o mesmo uma onça. Mas no fundo, sou boa praça. Não quero atirar pedras na vidraça do vizinho. Pense, pense um pouquinho. Que bicho aqui desta mata poderia comer tantas bananas sem ficar engasgado. Só mesmo com o pescoço comprido, comprido como um gargalo, um gargalo de garrafa. Um gargalo de garrafa? Pois vamos até... Ó, o pezinho. Tem até que virar um livro por causa do tamanho, ó. A girafa. Das bananas, eu nem sabia, juro. Mas o maroto que as levou deve ser muito ladino. Com o rabo bem peludo e bigodes no focinho. Ora, ora, não posso perder a pose. Quero escutar sem muita prosa. Hum, olha aqui. Tem o rabo peludo e bigodes no focinho. Quem será que é? A raposa. Minha cara coruja. Sou famosa pela astúcia, mas... Meu negócio são galinhas. Vez ou outra, umas uvas. E vou lhe dar uma dica. Pra mim, o malandrão é o tal que ostenta a juba e nunca, nunca perde a majestade. Hum, tem juba e nunca perde a majestade. Eu já sei quem é. Pelo sim, pelo não. Vamos saber o que diz? Olha aqui o rabo. O leão. Só lambo, beijo por carne. Bananas? Arre. Nem de graça. Nós, os gatos, grandes ou pequenos, não nos damos com fruta nem mato. Para resolver logo o caso, preste atenção na charada. Quem pode subir em árvore, embora não tenha patas? Como é duro o ofício, porém, mãos à obra. É hora de ouvir? Já sei quem é. A cobra. Dona coruja, ouça. Tudo sobra pra cobra, em dobro. Dizem que sou uma víbora, mas, no caso das bananas, creia, sou inocente. Sem querer ser venenosa, achar o larápio é fácil com sua roupa listrada. É preciso dar ouvidos a todos, de A a Z. Pois então, vamos até... A zebra. No dia dos fatos, eu estava fora, a visitar o cavalo, que é meu contraparente. Mas, para mim, está óbvio. Quem mais poderia agarrar o cacho de bananas, sem ter uma grande tromba? É hora de seguir adiante, e conversar com... O elefante. E olha a coruja, que folgadinha. Está na tromba dele. Dona coruja, pouco uso minha tromba de uns tempos pra cá. Pois ando só resfriado. Se quiser saber de tudo, consulte quem tudo viu, e quem tudo vê, lá do alto. Agora, a porca torce o rabo. Já vou por ali, para encontrar... Olha lá os pés de Kiko dele aqui. O bem te vi. Vi sim, e vi muito bem o macaco, acordar esfomeado, no meio da madrugada, e comer uma, duas e até três bananas. De uma única vez. Até acabar com o cacho. Mas, coitado, não sabia, pois enquanto comia, roncava. O mistério chega ao fim, sem muito pano pra manga. O meu compadre guloso, pasmem, é... gente, já sabe, né, gente? O sonâmbulo. Então, foi o próprio macaco que comeu as bananas, gente. Só que ele é sonâmbulo, por isso que ele não lembra. Menos mal, né? Dessa vez, não teve o culpado. Foi o próprio macaco que comeu as bananas dormindo, porque ele era sonâmbulo. Bom, por hoje, acabam os casos da floresta. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E tchau!